A tecografia, já passei sempre um dia Você me esquece de dizer Você me deixou na solidão Desde a primavera, o outono e o verão Só Deus sabe o quanto que eu sofri Mas saudade dói, saudade diz Amar, amar, meu amém Chorar como eu chorei Pensar como eu vencei, só pedi Amar como eu vencei Chorar como eu chorei Pensar como eu vencei, só pedi Na tropa e tarambu, faça pra ser feliz Você se sentir daqui Posso ponderar, vou ter que parar de secar A essência da dor Agora até exalar No ar, esquecer Não sei, não sei mais Dá pra pintar a dor Dá pra pintar a dor Dá pra pintar a dor Assim, quando você no meu marco Eu sou meu corno que eu queria te deixar Essa pentru a putea Du, 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 du. notar o forel Esse prazer, amor verdadeiro espelho Confira pra me dar, dá pra me dar a dor Nossa fé é sempre feliz Você se sentir bem, tem que ser Pode só dormirá, o tempo pará de sobrar A incenso da dor, vai até exalar No ar esclarecer, no céu do cegar Dá pra me dar a dor, dá pra me dar E assim, você no meu reino Deixar o rindo, meus sentimentos E emoções, que me deram em esse prazer O poder da terra espelho Hoje encontrei você E emoção E emoções, que me deram em esse prazer No ar dever da terra espelho Hoje encontrei você feel.... Deixar é curto, seus sentimentos E emoções E eu sou, que detendo um imenso prazer, eu vou verdadeir ser, hoje encontrei você E eu sou, que detendo um imenso prazer, eu vou verdadeir ser, hoje encontrei você